Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vou falar sobre a origem e características do leopardo. Os leopardos são animais mamíferos encontrados na Ásia e África e que se destacam pela presença de manchas em sua pelagem, que lembram muito as onça-pintada. Esses animais são carnívoros e são capazes de capturar presas grandes, como antílopes, são rápidos e apresentam uma ótima audição e visão. Eles apresentam cerca de 2 metros de comprimento e podem pesar até 90 quilos. Os machos tendem a ser maiores que as fêmeas. E não se esqueça, se estiver gostando do vídeo, curta, comenta e se inscreva no canal. Os leopardos possuem garras afiadas, fortes e retráteis. São animais que apresentam um padrão de cores de pelagem bastante característico, possuindo pelos que variam do amarelo claro ao laranja avermelhado, com uma grande quantidade de manchas pretas espalhadas pelo corpo. Essas manchas são chamadas de rosetas. são animais muito ágeis, que podem atingir cerca de 60 km por hora e podem saltar cerca de 6 metros na horizontal e 3 metros na vertical. São também ótimos escaladores de árvores. É muito comum que os leopardos subam nesses locais para se alimentar, principalmente em áreas onde há muito competidores, pois desse modo, evitam que sua comida seja roubada. se inscreva no canal. E esse foi o vídeo pessoal, se gostou curta, comenta e se inscreva no canal, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.